As pessoas sabem o que acontece, uma opinião minha, a gente tem que entender, antes de mais nada, o que é o treinamento com pesos. Eu que critiquei o bodybuilding, sou um grande crítico do bodybuilding atual, sou um grande admirador do bodybuilding, não sou hipócrita, eu comecei a treinar por conta do fisiculturismo, do bodybuilding, até hoje eu uso princípios no meu treino do bodybuilding. Dou aula personalizada com estratégias do bodybuilding, então eu sou grato ao bodybuilding, veja, eu critico ele atualmente. Mas quando a gente volta de novo no passado, a coisa é da mais interligada. Por que eu falo isso? O bodybuilder, ele treinava pesado, ele muitas vezes vinha do powerlifting, Rony Coleman veio do powerlifting, O Sérgio Oliva, amigo de Arnold, ele vem do time cubano de levantamento de peso, ele fazia levantamento olímpico. Fran Columbo e Lu Ferrino, pra quem não sabe, Fran Columbo foi o maior parceiro de treino do Arnold. E o Lu Ferrino era o Hulk. E o Lu Ferrino, que é o antigo Hulk, o Hulk original, os dois competiram no The World's Strongest Man, em 77. Até o Batman agora tá mais fraco, né? Então, pois é, foi caindo, foi evoluindo a coisa. O Batman agora não é vencendo. Tomou um negócio. Tomou um negócio. Mas você veja que no bodybuilding antigo havia uma ligação entre os esportes, porque no fundo é a mesma coisa, né? São esportes irmãos. O objetivo final do esporte é diferente, mas são esportes irmãos. O Fran Columbo competiu no powerlifting. Foi um dos primeiros caras a pesar menos de 90 quilos e fazer 320 de terra, nos anos 70. O Tom Pletz deixa claro, em várias entrevistas, que a base dele não é do powerlifting, mas a base dele, a escola dele de agachamento é do weightlifting. Ele agacha com uma postura de levantador de peso olímpico. Pés mais juntos, mais abertos, barra mais alta, o raibar, o famoso raibar que a gente fala do powerlifting. Então veja como que ele é interligado as coisas. Hoje, cara, virou clube. A coisa se desmembrou e vive, os esportes eles vivem isolados. Um criticando o outro, um metendo o pau no outro. O que é isso? E o cara que faz powerlifting e vai para o fisiculturismo, a densidade muscular muda? Totalmente. Aí a gente volta de novo ao que o Fran Columbo falava. O que o Fran Columbo falava? Vamos lá, nos anos 70 a coisa era muito empírica. Havia pouquíssimos estudos, pouquíssimas linhas de estudos. Mas o que o Fran Columbo falava? O Fran Columbo, veja, que era oriundo do powerlifting, competia no powerlifting. Era um bodybuilder assustadoramente forte. O que ele falava? Quando você faz a dieta e você seca, porque é isso que o bodybuilding é. Você vai competir, você entra em dieta, você seca. Passa por uma fase de déficit calórico e você seca. Pois bem, o que o Fran Columbo falava? Que nesse período, aquele cara que faz o levantamento básico bem feito, a densidade é diferente. Ele perde menos massa muscular no processo de dieta, ele cataboliza menos no processo de dieta. E quando ele fica seco, a densidade é diferente. Bom, ele falava isso, certo? Lá nos anos 70. Vamos passar para hoje. Avança aí 50 anos na história. Estamos em 2020 e 2022. Chegamos no Chris Bumstead. Vamos no Sebum. Que é um cara da Classic. Que é o cara com um dos shapes mais bonitos. Campeão, multicampeão. Da categoria clássica. Que é a categoria que, ao meu ver, está muito mais legal do que a Open. Do bodybuilding. A Open virou freak show. Total freak show. Os caras entram montado de óleo. Os caras entram com um físico feio. Feio? O físico de hoje está feio. Barriga de cadela. Um abuso de insulina e GH absurdo. Que deixa os caras com aquela cintura. Horrível. Desdilatadíssima. Sem definição. O Coleman viu a foto dos caras atuais. Tem uma entrevista famosa dele. E ele fala. Esses caras fazem dieta? Porque se você pegar qualquer cara. Campeão. Hoje. E jogar. Na época. Do lado de um Nasser. Na sombaixo. Do lado de um Dory Eights. Perde feio. Não fica nem no top 10. O bodybuilding nos últimos 20 anos. Ele evoluiu. Ele era turco. Egípcio ou turco? Não lembro a nacionalidade dele? Não lembro. Eu acho que ele é egípcio. Eu acho que ele é egípcio. Iraniano? Quer derrubar nós? Um é turco. Outro é egípcio. Você vem com iraniano? Eu não lembro. Não, mas ele era do Oriente Médio. Eu não lembro qual era a nacionalidade dele. Mas enfim. Veja. O esporte evoluiu. Hoje está muito mais legal. E você vê a categoria clássica. Que remete aos físicos da Air Old School. Você pega o Sebum. Que é um atleta. Egípcio. Egípcio, né? Certei. Você pega o Sebum. Cara. Você já viu esse cara fazendo terra? O cara faz um terra. Primeiro que a forma e a execução dele. Fantástica. É um cara que tem origens do powerlifting. Ele faz repetições com 240 como se fosse nada. Como se fosse nada. Aí quando ele seca. Olha. Quando ele seca. Olha as fotos dos últimos dois campeonatos. 2020 pra cá. Olha os posteriores. Os isquitibiais dele. E olha glúteo. E eleitores de coluna. A espessura, cara. É monstruosa. Dá de 20. Em qualquer pose de costa. Ele dá de 10 a 0. No Ramon mesmo. Que é um cara brasileiro. Uma genética fantástica. Mas que chora pra fazer com 200 quilos de terra. Enquanto o Ramon não entender isso. Ele vai penar pra ganhar do Chris. É verdade. Qual que é a diferença de um e de outro? Um faz terra pesado. Pra cadeia posterior. A dele vai ser maior. Melhor. Porque o que que acontece no bodybuilding? Essa é outra crítica que eu faço pro bodybuilding atual. Quando eu falo que o bodybuilding se tornou atualmente dependente de droga. O atleta e os coaches atuais querem compensar um treino às vezes mal feito com droga. Então o que que o bodybuilder fala? E essa cultura tá até na educação física, né? Porque o aluno às vezes quer saber mais de droga do que de treino. Não, cara. Assim, o bodybuilder hoje, hoje, os coaches e o bodybuilder de hoje sabem muito mais de droga do que de treino. Você quer aprender como injeta? Onde compra mais barato? Não é mais na faculdade de medicina, né? Não, cara. O bodybuilder, ele dá de 20 a 0 em muito médico por aí endócrino. Ele sabe muito mais de droga, onde tem underground, qual underground é bom, qual que não é, qual medicamento legal é melhor do que não é, o TPC. Ele sabe muito mais, às vezes, que o endócrino. Às vezes, muito mais. Porque ele faz nele o teste. Pergunta de treino. Ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe. Eu canso de ver esses caras famosos de internet, não vou nem citar nome, treinar muito errado. O cara faz supino muito mal feito. O cara faz uma remada que você fala, meu, o que é isso, cara? E vendem uma coisa que não tem nada a ver, né? Às vezes, esses mesmos caras vendem lá a minha dieta. Filé de frango, batata doce, como se alguém ficasse grande comendo filé de frango e batata doce. Como se alguém tivesse força comendo filé de frango e batata doce. O cara quer ter força, o cara precisa comer. Então. E o cara mostra uma etapa ali, né? Acho que ele mostra o cutting dele e aquilo viraliza como se fosse... Mas o cara come tudo que é lixo. Não dá, veja. Não dá pra você bater oito, dez mil calorias por dia comendo frango desfiado, sem sal, com batatinha, rodelinha. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Batatinha no forno, assada ali. Se você comer dez mil calorias de peito de frango, cara, você tem... A granja. Você come a granja. Se você comer dez frango inteiro por dia, não dá. Você come quantas calorias por dia? Puta, cara, faz muito tempo que eu não conto. Há muito tempo. Eu tô com uma rotina tão frenética de trabalho, que eu não tô mais conseguindo pesar. Mas eu estimo algo hoje entre quatro e meia, por aí, nessa média. Quatro mil, quatro mil e meio. Pra mim é pouco. É o café da manhã do Iago. Você entende? Então, hoje, o bodybuilder, ele tá muito montado em cima da droga. Ele quer corrigir falhas de treino. Pô, o ombro tá ruim. E essa do ombro é a melhor que eu vejo acontecer. Em algum momento da história, valorizou-se o ombro bola. Começou a... Ombro cebola, o dorsal da naja, né? É isso. Nomeclatura técnica maravilhosa. É, fantástico. Em algum momento... Por quê? Porque juízes começaram a valorizar isso no palco. O erro tá aí. Ok. O problema do bodybuilding também é esse, né? A subjetividade. É, sem dúvida. Só que o que os caras começaram a fazer? Primeiro, muitos injetaram óleo local. Vulgo sintom, ADE. Outros, aplicar direto a droga no ombro. Drogas que você aplica na nádega, você começa a aplicar direto no ombro. Porque você cria pontos de inflamação, o ombro incha. Então, o bodybuilding moderno, ele se fez muito em cima disso. É um esporte fantástico. Eu tenho N amigos. Não sou hipócrita de jeito nenhum. Comecei a treinar pelo bodybuilding. Acompanho, gosto do esporte. Uso muita coisa como aluno pertinente ao mundo do bodybuilding, porque é algo voltado pra estética. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que virou. O bodybuilding se perdeu. O bodybuilding se perdeu totalmente. No meio de droga. E uma dieta feita, exageros dietéticos. Outro dia eu tava na academia. Na academia que eu treinava, não essa atual, na academia que eu treinava. Você entrava no vestiário. Tinha a pia. Tinha onde você guardava a mochila. Que separava do local. Do vestiário onde você tomava banho. E eu tava guardando minhas coisas. Tinha duas pessoas conversando. Dois carinhas conversando atrás. Não dava pra ver quem era. Aí um falando pro outro. Não. Porque esse whey é ruim. Esse whey tem 5mg a mais de sódio por dose. Aí eu parei assim. Na hora eu... Puta, deve estar dois bodybuilder monstruosos. Quando eu viro, fez 5mg de sódio. Cara, nada. Pelo amor de Deus. Quando eu viro, eu saio de trás dos armários. Aquele cheiro de granja. Cara, um... Caiu a pena. Um devia ter uns 13 anos. O outro, mais velho, uns 15. Começaram a treinar. Acho que um começou a treinar na semana passada. E outro começou a treinar um mês atrás. Antes. Por quê? Aí a gente vê, cara. Aí a gente entende uma coisa muito importante. Influenciador influencia gente. Esse pessoal que tá na internet fazendo um monte de coisa não entendeu. Que eles estão influenciando um monte de gente. Influenciador e os influencers não é só pra ganhar dinheiro através de curtida, like. Eles influenciam mesmo, cara. E quem compra essa galera aí que tá bombando em mídia. Quem compra é a galerinha que tá de 12, 13 aos seus 22, 23. Essa faixa etária. Adolescente. O adolescente que quer ter estética rápido, principalmente essa geração, que quer tudo rápido, compra esses caras. Se um cara desse famosinho falar que ele faz cocô e ele come, vai tá cheio de adolescente fazendo cocô no prato e comendo, cara. Você não tá entendendo. É o cocô proteico, né? É, então. É feito, é juro por Deus, cara. Acontece isso. Porque esse pessoal influencia pessoas. Influencia pessoas. É, às vezes batendo palma, né? Então aquela história do tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Cara, se você tem um milhão de seguidor, você tá influenciando um milhão de pessoas. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você fala.